Dona, eu vou colocar uma matéria com imagens pesada, tá? Eu aviso a senhora antes que tá me assistindo, uma mulher tentando assassinar outra mulher. É isso mesmo. Uma tentativa de homicídio, você percebe ali atrás, é um ponto de ônibus, essa mulher tentou assassinar outra. Olha, tira só um pouco essas palavras, porque eu tenho ciência, assim, que o vídeo é pesado. Eu tenho uma mãe que tem uma televisão na cozinha, minha mãe tá prestes a completar 80 anos de idade. E ontem ainda foi dia de almoçar na casa da minha mãe e ver o quanto umas imagens como essa mexem, sim, com o emocional da senhora, do senhor em casa. É que nós não temos uma outra maneira de tentar evitar que isso aconteça novamente. E um outro comentário que eu quero fazer muito, é impressionante como ninguém liga pra ninguém, meu irmão. É impressionante. As pessoas, a pô, uma pessoa vai entrar, vai tomar uma facada. Ninguém liga pra ninguém, velho. Você, eu não tô dizendo que as duas pessoas que estão no ponto de ônibus, elas foram treinadas e têm habilidade. Mas aí, a gente tem que valorizar mais ainda o trabalho da polícia. Sabe por quê, irmão? Quando você ouve um tiro ou alguém com a faca, a primeira sensação que você tem de fazer é o que fizeram no ponto de ônibus, correr. Mas a polícia não. Vai ao encontro. Quando você vê um homem brigando com o outro armado, a sua primeira reação é dizer, ih, seu Fora, eu vou tomar uma bala. A polícia não, faz o enfrentamento. Então, veja que em nenhum momento, alguém de carro, de moto, ninguém. Daqui pra frente, o Zanã vai explicar. Play. Pop, nós estamos num dos endereços mais conhecidos de Mato Grosso, a Avenida Fernando Correia da Costa, eternizada em música, eternizada em filme, em curta-metragem, em longa-metragem. Aliás, uma avenida eternizada também nas páginas policiais. Na noite de ontem, na noite de terça-feira, no momento que nós estávamos cobrindo o pop, aquele caso do rapaz que empinou moto e foi perseguido pela polícia até bater na viatura de um outro policial que estava promovendo o cerco a esse rapaz. Duas mulheres estavam brigando aqui, olha. Nesse ponto de ônibus aqui que nós estamos mostrando, muitas pessoas aqui, nesse horário, esperando o ônibus para ir para casa, trabalhadores, estudantes. Mas aqui, bem nesse local aqui, duas mulheres estavam se pegando no tapa, estavam se esbofeteando conforme as imagens que vocês estão vendo. Agora, uma delas, essa mais gordinha aí, ela não estava na mão. Ela tinha também uma faca pop. E preste atenção, você que está acompanhando essa matéria, o número de facadas que são desferidas. São várias facadas. Essa mulher estava com muita raiva pop. Só isso para justificar, para tentar justificar, o volume de facadas que ela desferiu contra a vítima. São incontáveis os golpes de faca que foram desferidos contra a vítima, a Suzy, que tem 39 anos de idade. E não é só isso, Pop. A briga não teria começado aqui. A briga começou lá embaixo. Esse rapaz aqui até chegou a ver um pouco da briga. Ele trabalha aqui. Você trabalha aqui todo dia, né? Todo dia eu trabalho aqui. Você disse que chegou a ver as meninas ali se pegando na briga? Sim, eu vi brigando. Agora, o que aconteceu? Por que elas estavam brigando? Você chegou a entender o motivo dessa ira toda? Não entendi. Eu vi as duas brigando, aí tentei até separar. Aí aconteceu que eu acabei vendo elas brigando de novo. Aí foi e aconteceu. O que aconteceu? Demorou muito para a polícia chegar aqui. A gente viu que pelas imagens que a polícia chegou, ela ainda estava aqui. Foi socorrida, né? Foi socorrida. Mas demorou um pouquinho a ambulância também. Essa moça que desferiu os golpes seria uma profissional da noite. Ela, depois de esfaquear a vítima, tomou o rumo ignorado e agora a polícia está atrás dela. Se você souber, se você que está acompanhando a matéria, reconhecer essa mulher, informe a polícia pelos telefones 197, 190 para que a polícia possa, então, chegar à localização dela para poder dar os encaminhamentos necessários, entender o que aconteceu e responsabilizar essa mulher pelo homicídio tentado. Felizmente, desta vez, o SAMU chegou em tempo de socorrer essa mulher e levá-la para o hospital. Ela está em estado grave, mas estabilizada. A polícia militar chegou no local, fez o isolamento da área e agora a polícia judiciária civil está nas investigações. Com imagens de Neidson Garcia, auxílio técnico de Marcelo Augusto, Wagner Zanã, para o programa do POP. Pode vir, comandar. Pode vir, pode vir. Deixa cá. Eu peço desculpas à senhora novamente, que é óbvio que o vídeo é bastante pesado. Uma mulher tentando executar uma outra mulher e alguns populares nada fizeram, pouco fizeram, para evitar aí a morte dessa mulher, que felizmente ainda está medicada e tomara que melhore. Eu já fui avisado, Didi, eu já vou te chamar. Só antes, é a melhor parte do programa, são provocações resolvidas e eu faço questão de mostrá-las durante todo o jornal. Não é uma vez, não. Muitas vezes. Seu Robertson, um ótimo dia ao senhor, todos do Jardim Imperador em Várzea Grande. Fico feliz que o vosso pedido foi atendido pela Prefeitura de Várzea Grande. Dona Wiliane, tomara que acertei a pronúncia. Muito obrigado também a senhora nos assistir, tá? A senhora estava aí com um vazamento de água, um desperdício, e a equipe da Águas Cuiabá mandou a nota dizendo que ia resolver e foram, resolveram. Júnior, nosso telespectador do CPA4, um ótimo dia, Júnior. Ainda bem, a rua estava sem iluminação. Eu preciso agradecer o diretor de iluminação da Limpurbe, Zé Lauro. Muito obrigado. Em nome do Zé Lauro, diretor de iluminação da Limpurbe, eu estou agradecendo a todos vocês aí da Limpurbe que mandam nota e cumprem com o que está escrito na nota. Ensina a Secretaria de Obras a fazer o mesmo. Quem sabe assim eles vão aprender a tratar o munícipe com respeito, como você, Zé Lauro, trata, como o Marivaldo, que é diretor de limpeza, como o Anderson Matos e muitos outros aí. A Dona Aline também teve um pedido atendido lá no nosso glorioso porto. Deixa eu ver essa sequência aí de provocações resolvidas. Bom dia, Pó. O Robson aqui da Rua Castrol, Barre Jardim Imperador. A turma da prefeitura veio, não tem, Pó? Está fazendo serviço aqui. Queria agradecer a prefeitura aí, dar um apoio pra gente aí. A turma está aí fazendo serviço aí. Mas a turma está fazendo um bom trabalho aqui da prefeitura. E agradecer a prefeitura, a turma aí, não tem, que está aqui prestando serviço aqui na minha rua aqui, tá? E te agradecer você. Tem principalmente você que não fosse o programa do Pó, mas estava enrolado, né? Porque tem que denunciar pra depois fazer. Mas graças a Deus aqui está tudo certinho. Um bom trabalho da prefeitura, da turma. E agradecer eles aí. Está tudo aqui as máquinas. E brigadão, hein, Pó? Aqui é o Robson da Vazegrande. Obrigado, Pó. Bom dia, passando pra agradecer essa equipe maravilhosa da TV Cidade Verde ao programa do Pó. Graças a vocês nosso problema foi resolvido sem vazamentos d'água. Agora falta só vir e ir arrumar o asfalto, né? Mas graças a Deus o pior já passou. Muito obrigada. Fala, Pó, Pé. Que é o Júnior do CPA 4, o Avestruz. Passando para agradecer vocês aí, meu. Muito obrigado aí com os atendidos aqui, ó. Muito obrigado. Que Deus te abençoe aí. Abençoe toda a equipe aí, beleza? Nossa Senhora, cubra com o seu manto sagrado aí. Amém, irmão. E esse novo prefeito não deixa a desejar que trabalhe de acordo com o voto que ele teve aí. Valeu, meu. Muito obrigado aí. A nossa população agradece. Demanda atendida. Oi, Programa do Pop. Eu quero agradecer vocês por ter ajudado a gente a resolver essa questão dos buracos que estavam aqui mutando a nossa rua. Muitas batidas estavam acontecendo, muita poeira subindo. Então, muito obrigada por ajudar a gente a resolver esse problema. Tchau, tchau. Obrigado a cada um de vocês. Isso sim. Tomara que todos os vídeos que vão ao ar hoje tenham esse mesmo tratamento. Obrigado, TAComandante. TAComandante. TAComandante.